Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rob Serivelton Pereira, professor formador da disciplina de Libras, a língua brasileira de sinais, e eu estou aqui muito feliz de poder estar participando desse projeto Luz, Câmera e História. Minha colaboração é referenciar, apresentar para você o filme A Família Bélier, lançado no ano de 2014, uma produção francesa que narra uma história familiar, uma história muito interessante, onde nós temos pai, mãe e filho surdos, que acabam sendo amparados por Paula, que também faz parte da família, que também é filha, que também é irmã, porém ela nasce ouvinte. Tendo o domínio da língua de sinais, ela acaba fazendo ali a participação como intérprete de Libras em muitos momentos para a família, ajudando em todos os momentos que é necessário, com os vizinhos, no relacionamento, no particular de cada um deles, ajuda ali com todos os dramas que a mãe possui, ajuda ali com todos os sonhos que o pai possui, porém o movimento diferente começa a acontecer, algo diferente começa a acontecer quando Paula, ali na sua juventude, quase entrando ali na sua maioridade, se apaixona, se interessa por um rapaz, aí começa a viver todos os dramas da sua mocidade, tendo o seu coração voltado para esse relacionamento, tendo que ajudar e colaborar dentro de casa como um intérprete da língua de sinais e também acaba descobrindo, o Paulo acaba descobrindo um dom, que é o dom de cantar. E entendendo esse dom de cantar sendo algo necessário de ser desenvolvido, ela recebe proposta de participar de um concurso que, se aprovada, Paula precisa se distanciar de sua família, indo para Paris, estar longe da mãe, estar longe do pai, deixar de colaborar, deixar de contribuir e mais uma vez um grande drama se manifesta nessa família, na família Bellior. Uma história muito interessante, uma fotografia maravilhosa, o enredo cativante, eu tenho certeza que você vai se interessar por esse filme, não vou ficar falando muita coisa aqui, senão você pode perder o interesse pelo spoiler que eu estou dando ou até mesmo já saber de tudo, entender tudo e não querer assistir, mas eu estou aqui fazendo essa provocação, essa proposta para você, para que você possa assistir a família Bellior e entender ali quais são os dilemas e como que é esse convívio de surdos e ouvintes dentro da mesma casa, como que se dá esse relacionamento, como que é feita essa abordagem social para uma pessoa que é ouvinte, mas tem alguém na família que é surda, então nós rompemos aquele espaço da área educacional e nós estaremos ali adentrando, nós estaremos vivendo como que é, como acontece, como ocorre essa inclusão social, se ela acontece de uma maneira efetiva, então esse filme ele acaba elucidando muito bem como é esse posicionamento, como é essa vivência de deficientes e ouvintes dentro da mesma casa. E eu já vou falar uma coisa para você que é muito importante, se você gosta de se emocionar, eu tenho certeza que você vai gostar e você vai se interessar muito por esse filme. Mão, eu vou falar umara sem dúvida, sem álcool, eu vou falar um Eu vou falar umット e graça, eu vou falar um do soul Jetâts ver jacket, eu vou falar um estava Рiquinho rar tudo bem às beijas Se super à meいたrais ou mesmo como que mentiretesse Leiria 전 chegando à Cambridge Eu disse que eu era bem, tudo a feito um pouco, ela fez como de nada, e meu pai, desmunido, a sorriso Não pode se tornar, se離ar um pouco mais, e ir à gara, uma outra gara, e, finalmente, o Atlântico Eu disse pra você, é um filme emocionante, é um filme que traz uma reflexão muito importante Do, literalmente, romper as barreiras atitudinais, algo que é debatido durante a nossa disciplina E algo que você precisa levar pra dentro da sala de aula e poder trabalhar a inclusão de uma maneira real, de uma maneira efetiva Como proposta de indagação, como proposta pedagógica que você pode estar usando em sala de aula É trabalhar, literalmente, isso, como tem sido efetivado a inclusão Algo que eu falo muito durante as nossas aulas é que, apesar de todas as leis, de todos os decretos que nós temos Nós não possuímos uma efetivação E eu coloco essa responsabilidade sobre os seus ombros Acadêmico, você futuro professor, você que estará em sala de aula Você é o executor, você é o braço extensor de todas as leis federais Você é o braço executor dos decretos Você vai possibilitar uma inclusão efetiva E de que maneira você pode romper as paredes educacionais, as paredes, as grades da escola E poder levar essa inclusão pra dentro da família, pra dentro do lar, pra dentro da casa Que muitas vezes, por desinformação, não sabe, não entende como que é trabalhado dentro de um sistema educacional A inclusão social Quais são as propostas pedagógicas, de que maneira você vai levar e vai apresentar esse tema Pra família do seu deficiente, do aluno com necessidade educacional especial Que você estiver em sala de aula Podendo até romper essa área que nós temos da deficiência auditiva, da surdez Então eu apresento esse filme, que ele mostra essa indagação, ele mostra essa problemática Como que é esse convívio familiar E todo o drama que essa menina, que a Paula, ela enfrenta pra poder ali colaborar com sua família Realizar os seus sonhos Poder ter uma vida independente Poder viver e ver a sua família independente também É uma proposta muito interessante É um filme muito interessante Você que gosta de se emocionar, você vai se interessar por esse filme Eu tenho certeza que é uma excelente indicação Eu assisti, eu vi e eu falo pra você Você vai gostar, ok? Então participe Família Bellier, lançado no ano de 2014 Uma ótima indicação pra esse projeto Luz, Câmera e História Um abraço pessoal e nos vemos depois